Música Bancada Partido Democrático, o governo, atosoluciona o problema, funcionário não é vencido aqui em número de segurança social. Líhose plenária, o Parlamento Nacional, deputada da bancada Partido Democrático, o governo, atosoluciona a preocupação do funcionário balão, não é vencido ao serviço Cleurona, mas é vencido aqui em número de segurança social. Foi ainda que o funcionário balão, mas confirmado se é vencido ao serviço de segurança social e o Ministério de Solidariedade Social e Inclusão, não é resposta ao ministério da Rádio Cata. O funcionário, se é vencido ao serviço de segurança social, não é vencido ao serviço de segurança social. A resposta é que a dúvida é que o 4% é vencido ao serviço de segurança social, não é vencido ao serviço de segurança social. Total valor, mas também é vencido ao serviço de segurança social. Né, dune, sugera a sua excelência, vice-ministro do assunto parlamentar, a tua encamina a preocupação, não é vencido ao Ministério de Solidariedade Social e Inclusão, o Ministério de Finanças, lhe o seu pai rol, a tua beleza e a consideração, não é vencido ao serviço de mecanismo, não é vencido ao serviço de transparência, para o trabalho do assunto, não é vencido ao serviço de segurança social e inclinado. A questão é que o vice-ministro do assunto parlamentar, a Dairit Hugo da Costa, afirma que o regime de segurança social é validado a segurança social contributiva. O regime de segurança social é efetivo, não é vencido ao serviço de segurança social, mas é vencido ao regime de não contributivo. O funcionário público, não é vencido ao serviço de segurança social. O funcionário público, não é vencido ao serviço de segurança social e inclinado ao serviço de segurança social e inclinado ao serviço de segurança social. durante o serviço de segurança social. protege para cada contribuente, não é vencido ao serviço de segurança social. a tu fornece técnico que me explica o detalhe.